Ensinar solidariedade para as crianças é uma oportunidade de termos no futuro cidadãos melhores, cidadãos de bem que se preocupam com o próximo. Todos os anos a Escola 4 Estações escolhe um tema para trabalhar esse projeto. Esse ano, com a questão da Covid, as nossas crianças estão produzindo cartas, lindas cartas, para entregar aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que se dispuseram a fazer um trabalho tão lindo, que lutam bravamente nos hospitais, nas clínicas, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Então, esse ano, essa é a proposta do nosso projeto. Olá, eu sou Elisa, tenho 7 anos. Obrigada por ter cuidado da minha família e dos meus amigos e da cidade de Português. Peço ao Papai do Céu, te abençoe e um beijo. Médicos, enfermeiros e médicas, obrigado por tudo. Vocês estão ajudando na nossa cura, pois sabemos que temos que esperar para tomar a vacina. O mundo está voltando ao normal, porque vocês existem. Obrigado por tudo que vocês fizeram. Eu e minha família agradecemos muito por vocês terem combatido a Covid-19. Mas agora, eu percebi que os heróis de verdade são médicos. Nesse momento tão difícil para todos nós, no momento em que todos estamos exaustos, já passamos de um ano de pandemia, número de mortes crescentes, muitas dificuldades enfrentadas. O simples fato de você receber uma cartinha emociona a gente e diz, nossa, a gente tem que seguir, é por essa geração que a gente tem que mudar. Eu tenho filhos pequenos e todas as vezes que eu vou entrar em uma unidade Covid, eu penso, é para eles que eu tenho que me proteger. Então, você colocar a vental, você calçar a luva, você colocar face shield, máscara em 95, machuca, irrita, mas é por eles que a gente tem que fazer a mudança. E cada pessoa que está ali dentro tem uma família, tem um filho, tem um neto, tem um marido que está ali precisando que ele esteja bem e lutando por ele. Então, nós também colaboramos por conta disso. Vocês são nossos heróis. Clara. Clara.